Olha só que coisa mais linda! Meu Deus! Que coisa linda! Caraca, velho! Vai cair de novo! Vai cair de novo! Olha isso aqui! É longe de tudo aqui! Calma, Isabela! Calma, Isabela! Vamos! Vamos! Só não pode cair! Gente! Vai pra trás! Vai pra trás! Mais! 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 Vai pra trás!